Apenas chegasse, um brinquedinho que eu comprei aqui na Suécia, a sua melhor viagem da minha vida, bastante coroa. Arninha você puxa aqui a cabeça, não sei o que é isso aqui, pega o tambor, você serve a bebida do seu gosto, né? O moço do Paulo é JB normalmente. Deixa a tampa lá. Olha o cartucho. Deixa a tampa. O cara tá com sangue na Maria Braga, no alvo. Aí, põe a munição. Aí, só disparar o tiro. Já tá engatilhado? Olha lá, tem passado. A freita, vem aqui. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Eita, excelência. É isso que é um brinquedo. Acho que tô muito interessado em levar um tiro desse. Uou! Uou! Ha, 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 ha! Eita, eita, eita. Ha, 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 ha! Boa, brava, boa. Boa, velho. Não, não, é. Foi uma erva, pa, velho, né? Boa, olha. Boa, boa, gente. Boa, boa, boa. Imagina com a água. Boa, boa, boa. Tá achando? Ha, ha, ha. Da hora ó, o Vicom e o Alba. Tchau, prova. Boa, ba, ba. Obrigado.